Castanho 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 Pensar 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 Urso 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 Geleia 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 Cedo 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 Almoço 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 Juntos 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 Vitória Alto 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 Amarelo 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 Castanho Castanho Pensar Pensar Urso Urso Geleia Geleia Cedo Cedo Almoço Almoço Juntos Juntos Vitória Vitória Alto Alto Amarelo 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 Trabalhos 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 Fresco 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 Forte 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 Cheio 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 Musco 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 Comida 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 Trancar 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 Grosso 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 Exame 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 Mentira 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 Trabalho Trabalho Fresco Fresco Forte Forte Cheio Cheio Músculo Músculo Comida 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 Trancar Trancar Grosso Grosso Exame 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 Mentira 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 Músculo Meta 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 Agua Agua Água 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 Corpo 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 Vai 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Caderno 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 Baixo 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 Mudança 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 Sangue 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 Mosca 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 Mesã Mesã Agua Água Água Corpo 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 Vai Vai Jardins 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 C Na Porta Busca Baixo Mudança Mudança Sangue Sangue Mosca Mosca Verifica 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 Açúcar 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 Chapéu 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 Camisa 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 Comprar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Venha 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 Venha. Xantar. 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 Quer. 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 Casar. 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 Verifica. 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 Açúcar. Açúcar. Chapéu. Chapéu. Camisa. Camisa. Comprar. Comprar. Sala de aula. Sala de aula. Venha. Venha. Xantar. Xantar. Quer. 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 Quisar. 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 Toque Quente 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 Choro 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 Antes 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 Orar 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 Ponto 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 Casalo 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 Conforme Conforme Fácil 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 Pulgar 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 Toque 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 Quente 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 Choro 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 Orar 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 Ponto 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 C Pulgar Tia 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 Dar 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 Cozinha 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 Encontrar 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 Mãe 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 Louco 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 Bicicleta 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 Claro Claro Terminar 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 Fleece 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 Tia Tia The Dar Cozinha Cozinha Encontrar Encontrar Mãe Mãe Louco Louco Bicicleta Bicicleta Claro 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 Terminar 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 Feliz Feliz Juquita 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 Agora Agora Agora, 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 buraco, 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 leão. Leão, 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 latido, 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 latido. Ausente, 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 doente, doente. Escolher, escolher. Escolher. Comer. 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 Bode. 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 Joquita. Joquita. Agora. Agora. Buraco. Buraco. Leão. Leão. Latido. Latido. Ausente. Ausente. Doente. Doente. Criado. Escolher. 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 Comer. Comer. Bode Bode Precisar 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 Enviar 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 Preocupação 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 Sorriso 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 Faca 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 Mensagem 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 Filha 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 Suposição Exposição 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 Inferior 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 Contar 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 Precisar Enviar Enviar Preocupação Preocupação Sorriso Sorriso Faca Faca Mensagem Mensagem Filha Filha Exposição 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 Inferior Inferior Contar Contar Bolsa 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 Velozes 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 Açar 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 Aeronave Irnav 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 Amar 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 Pimenta Grande 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 Visita 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 Bolsa Bolsa Velozes Velozes Açar Açar Aeronave Aeronave Alegria Alegria Amarbo 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 Socorro Socorro Pimenta 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 Grande 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 Visita 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 Coelho 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 Ampla 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 Rápido 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 Gravata 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 Mover 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Vejo 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 Médico 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 Estude 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 Azidar 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 Joelho Joelho Ampla 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 Rápido 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 Gravata 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 Ldi Ampla médico estude estude azidar azidar vivo 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 anel 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 caminhar 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 esper esperar 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 o oficial 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 sujo sujo verde 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 dados 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 preencher 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 Vivo Anel Caminhar De gás Negar Esperar Esperar Oficial Oficial Sujo Sujo Verde Verde Dados Dados Preencher Preencher Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Feio 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 Pintura 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 Borboleta 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 Memória 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 Mão 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 Ótimo 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 Mesa 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 Fora 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 Ervilha 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 Eu vou Eu vou Feio 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 Pintura Pintura Borboleta Borboleta Memória 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 Mão 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 Fora 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 Ervilha 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 Tijela 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 Fábrica 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 Tertaruga 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 Cão 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 Mate 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 Dedo 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 Coelho 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 Fortuna 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 Braço Braço Tigela Tigela Fábrica Fábrica Tartaruga Tartaruga Cão Cão Mate Mate Dedo Dedo Coelho 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 Coçar Coçar Fortuna Fortuna Vender 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 Cor 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 Vendida 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 Costa 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 Pugas 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 Dente Vente 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 Lir 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 Humano 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 Usar 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 Lição 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 Vender 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 Cor 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 Bebida Bebida Costa 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 Pugas 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 Dente 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 Lir Ler Ler Humano 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 Usar 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 Lição 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 Dentista 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 Faço 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 Conversa 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 Muito 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 Evô 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 Pão 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 Pais Pais País 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 Sonho 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 Vídeo 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 Pé Dentista Dentista Faço Faço Conversa Conversa Muito Muito Avô Vou lá e bol Vou lá e bol Pão Pão País País Sonho Vida do pé Vida do pé Preto 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 Repousa 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 Ódion 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 Calça 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 Doces 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 Perna 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 Elogio 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 Em 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 Elfante 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 Chuteiras 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 Preto Preto Repousa Repousa Ódion 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 Calça 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 Doces 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 Perna 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 Elogio Elogio Em Em Elefante Elefante Chuteiras Chuteiras Carne 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 Futebol 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 Saltar 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 Nublado 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 Café Café Cofé 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 Damanha Cofé 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 Damanha Senhorita 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 Porta 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 Bombear 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 Cutar 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 Crongram 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 Carne Carne Futebol Futebol Saltar Saltar Nublado Nublado Café da manhã Café da manhã Senhorita Senhorita Porta Porta Bombear Bombear Cultar Cultar Cronograma Cronograma Doce Dóce 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 Responda, 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 responda. Professor, professor, professor. Crescer, 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 crescer. Pets, peito, peito, peito. Popped, popped, popped. Fumaça, fumaça, fumaça. Cura, cura. Cura, cura. Giz. 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 Doce. Doce. Novamente. Novamente. Responda. 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 Professor. Professor. Cresceres. Cresceres. Peito. Peito. Pópto. Pópto. Fumaça. Fumaça. Cura. Cura. Giz. Giz. Conhecer. Conhecer. Conhecer Conhecer Volta 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 Floresta 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 Através 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 Dança 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 Batata 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 Colocar 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 Flor 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Val 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 Conhecer Conhecer Volta Volta A floresta A floresta Através Através Dança Dança Batata Batata Colocar Colocar Flor Flor Pedir Ampostado Pedir Ampostado Val Val Guarda 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 Dizer 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 Desenhar 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 Moeda 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 Voto 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 Medo Do Medo 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 Rato 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 Azul 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 Negrau 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 Ovo 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 Guarda Guarda Dizer Dizer Desenhar Desenhar Moeda Moeda Voto Voto Medo Medo Rato Rato Azul 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 Negrau Negrau Ovo 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 Sanduíx Ovo Sanduíx 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 Grida 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 Virar 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 Presente 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 Ferver 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 Nadar 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 Sozinho 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Por aí Por aí Por aí Por aí Aguarde 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 Sanduíche Querida Querida Virar Virar Presente Presente Ferver Ferver Nadar Nadar Sozinho Sozinho Com sede Com sede Por aí Por aí Aguarde Aguarde Depois de Depois de Depois de Depois de Tênis 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 Bombeiro Bombeiro Avô 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 Ever Escrever Vê Escrever 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 Lamu Mau, 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 lento, 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 orgulho. Orgulho, 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 gato, 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 gato. Tesouras, tesouras, tesouras. Depois de. Depois de. Tênis. Tênis. Bombeiro. 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 Avô. Avô. Escrever. Escrever. Mau. Mau. Lento. Lento. Orgulho. 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 Gato. Gato. Tesouras. Tesouras. Lavares. Lavar. 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 Cinzento. CINZENTO 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 OBRIGADO 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 SEGREDO 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 APAGADOR 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 ERROR 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 BOCA 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 AMIGA 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 AMBOS Embos 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 Vaca 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 Lavar Lavar Cinzento Cinzento Obrigado 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 Segredo Apagador Apagador Arroz Arroz Boca Boca Amiga Amiga Ambos Ambos Vaca 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 Atrás 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 Osso 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 Ficar de pé 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 Pausa Pausa Empurrar 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 Transportar 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 Cortar 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 Lápis 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 Baixa 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 Gritar 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 Atrás Atrás Osso Osso Ficar de pé Ficar de pé Pausa Pausa Empurrar Empurrar Transportar Transportar Cortar 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 Lápis 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 Baixa 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 Gritar 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 Triste 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 Filho 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 Pais 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 Tubarão 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 Cofinho 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 Pergar 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 Dirigir 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 Saia 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 Tio Tio Casal 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 Tal Filho Filho Pais Pais Tubarão 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 Cofinho Colfinho Pergar Pergar Dirigir Dirigir Saia Saia Tio Tio Casal Casal Experimentar 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 Costoleta 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 Segue 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 Jovem 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 Falar 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 Chão 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 Mandar 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 Ver 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 Dormir 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 Régua Régua Experimentar Experimentar Costeleta Costeleta Segue 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 Jovem Jovem Falar Falar Pelo Pelo Start Jovem Santiago Ver Dormir Dormir A régua A régua Relógio 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 Pipa 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 Sobrinho 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 Clima 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 Pé 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 Apreciar 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 Cor 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 Desculpa 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 Leva 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 Relógio Relógio Pipa Pipa Sobrinho Sobrinho Clima Clima Pé Apreciar Apreciar Cadeira Cadeira Cor 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 Desculpa 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 Leva Leva Rompas 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 Manter 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 Vegetal 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 Frio 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 Porco 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 Família 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 Academia 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 Outono 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 Molhado 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 Ventoso 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 Ventoso. Rompas. Rompas. Manter. Manter. Vegetal. Vegetal. Frio. Frio. Porco. Porco. Família. Família. Academia. Academia. Outono. Outono. Molhado. Molhado. Ventoso. Ventoso. Vestem. 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 Ensinar. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Certo. 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 Enfermeira. 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 Caro. 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 Ponce. 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 Gustar. Gustar. Gostar. Gustar. Fique. 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 Descansar. 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 Vestem. Vestem. Ensinar. Ensinar. De volta. De volta. Certo. Certo. Enfermeira. Enfermeira. Caro. Caro. Ponte. Ponte. Gostar. Gostar. Fique Fique Descansar Descansar Palco 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 Jardim 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 Ombro 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 Refeição 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 Pegue 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Morrer 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 Barato 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 Golpe 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 Palco 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 Jardim 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 Palco Com licença, morrer, morrer, barato, barato, golpe, golpe, golpe. Rã Esperança 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 Osso 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 Difícil 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 Frango 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 Seco 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 Sobrinha 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 Tears 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 Amor 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 Chegás 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 Pergunte 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 Esperança 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 Osso Osso Difícil Difícil Frango Frango Seco Seco Sobrinha Ter Ter Amor Amor Chegar Chegar Pergunte Pergunte Nariz 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 Selvagem 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 Uralha 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 Bravo 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 Veja 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 Berbeiro 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 O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo Fritar 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 Serpente 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 Pato 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 Nariz Nariz Selvagem Selvagem Uralha Uralha Bravo Bravo Veja Veja Verbeiro Verbeiro Longo Longo Fritar Fritar Serpente Serpente Pato Pato Interruptor 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 Fêmea 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 Dinheiro 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 Cotovelo 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Refino Refino Finum Finum Romance 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 Bell 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 Darf 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 Interruptor 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 Fêmea Fêmea Bravo 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 Dinheiro 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 Cotovelo 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 Para trás Para trás Para trás Fino 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 Romance 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 Pele Pele Garfo 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 Tarfo Torre 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 Passar besar hagia 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 cozinhar 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 viagem 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 vesibol 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 imenso 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 herói 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 somente 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 pescoço 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 torre torre passar 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 águia 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 cozinhar cozinhar viagem 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 Herói Somente Somente Pescoço Pescoço Velho 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 Puxar 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 Par Par Part Contagem 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 Frumiga 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 Leite Estômago 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 Patrão 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 Cantares 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 Boa 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 Me William Cantares Lúcia Formiga Leite Leite Estômago Estômago Patrão Patrão Cantares Cantares Boa Boa Pai 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 Rocha 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 Bonita 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 Fraco 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 Vom Ho Ris 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 Por 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 Livro 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 Compreendo 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 Policial 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 Contra 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 Pai Pai Rocha Rocha Bonita Bonita Fraco Fraco Rir Rir Por Por Livro Livro Compreendo Compreendo Policial Policial Contra Contra Prisão 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 Placa 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 Pequeno 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 Cola 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 Viver 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 Aprender 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 Escova 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 Convite 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 Ponto 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 Olho 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 Prisão Prisão Placa Placa Pequeno Pequeno Cola Cola Viver Viver Aprender Aprender Escova Escova Convite Convite Ponto Ponto Olho Olho Ponto O Ponto Ponto Ponto